Olá, meu nome é Sabrina Brito. Hoje eu vivo 100% do meu trabalho online. 100% eu trabalho online em casa, mas nem sempre foi assim. Há três anos eu estava desempregada, desesperada, sem dinheiro no bolso, com duas filhas pequenas. Mas hoje, mentorados e seguidores do meu canal, trabalho exclusivamente em casa com todo o conteúdo que eu ensinei. E o que foi que eu preparei para você? Eu preparei o material para você com tudo aquilo que me faz ter resultado diariamente. Com tudo aquilo que os meus mentorados têm resultado e trabalham exclusivamente online em casa. O que foi que eu preparei? Eu peguei material do meu canal Sabrina Brito, juntei com tudo que eu faço, que realmente eu pratico, que eu mostro para me dar resultado todo dia, botei dentro do curso Drop Sem Segredo. Então aqui no curso Drop Sem Segredo você vai encontrar aulas exclusivas, onde você não vai encontrar nenhum outro lugar. Com material do meu canal YouTube, tudo organizado, tudo etapa por etapa e mais conteúdos que eu gravei exclusivamente para você, onde você não vai encontrar em lugar nenhum. Mostrando todo o passo a passo que você precisa fazer para viver exclusivamente em casa, trabalhar online, viver ou como afiliado ou de dropship. Não importa, mas aqui no curso Drop Sem Segredo você vai aprender do básico ao avançado, mesmo sem saber nada. Então clica aqui no link, saiba mais ou arrasta para cima, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E o melhor, por apenas R$ 39,90 pelo preço de promoção. Então... Obrigado.